Aqui é o... Eu sou a... Júnior! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Estou mal! E a gente vai! Tem um biquinho amarelinho Cabezinha na minha mão Quando vê os meus bichinhos Do pelos pés E os meus piscos Ao chão E aí, brother Meu nome é Júlia Um! Dois! Três! Quatro! Rocha! Viva! Vamos falar todo mundo junto Tchau! 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 Tchau!